São mais de 70 mil as vítimas da contínua situação de violência que vive o Sri Lanka. Uma guerra civil que atinge esse país asiático desde 1983. São mais de 25 anos nos quais os guerrilheiros separatistas tamis lutam contra os militares do país, provocando uma situação bélica que descarrega suas mais trágicas consequências sobre uma população civil impossibilitada de abandonar a região. A comunidade católica do Sri Lanka e quase 25 sacerdotes do país não abandonaram a região com o objetivo de oferecer ajuda à população, sobretudo aos feridos, porém a escassez de medicamentos e médicos dificulta essa ajuda. O recém-nomeado anúncio apostólico na Síria, porém ainda regente da anúnciatura apostólica no Sri Lanka, Dom Mário Zenari, concedeu uma entrevista à Rádio Vaticano na qual declarou que apesar de existir uma área próxima ao mar, declarada pelas autoridades da cidade de Colombo como zona neutra, verificaram-se incidentes que ceifaram a vida de 200 pessoas e deixaram muitos feridos. Dom Zenari afirmou que é necessário trabalhar sobre as causas do conflito para conseguir uma solução pacífica. Trata-se de sanar 25 anos de guerra, disse o prelado, e sanar injustiças. Por isso o caminho é difícil e o trabalho da igreja é muito importante, porque pode oferecer um tom de reconciliação. O Sri Lanka viveu sua última trégua em fevereiro de 2002, porém as últimas violações por parte dos dois grupos não a tornaram possível. Em dezembro de 2004, a tragédia do tsunami fez crer que o fim da guerra tinha chegado, porém a realidade continua mostrando seu rosto mais bélico. Atualmente os guerrilheiros tâmis estão refugiados em uma floresta em um triângulo de 300 km² ao nordeste do país. A população do Sri Lanka é de maioria pertencente à religião budista. A comunidade católica é uma minoria nesta região. A comunidade católica é uma das histórias de um triângulo de 300 km² ao nordeste do país.